Yeah man, I'm Richard Kohn's The Children from the Gator E aí, tudo bom? Como que você chama? Bom? Micael Micael, você tá gostando do som, Micael? Ah, possibilidade, oh, from the Gator Como que você chama? Micael Ah, beleza Micael, não, 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 não... Que que que, moleque, moleque ... Fala Fala Uhhh Fala ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém.